Dei um danozinho, ela tem um bagulho. Tem um cara atrás. Sabia. Uhul! Nossa, olha esse jibre, moleque! E aí, galera do IntacTV! Estamos aqui, finalmente, com Overwatch! O que? Vamos jogar de, obviamente, Widowmaker. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu dei uma jogadinha aqui pra já dar uma esquentada. E o único ruim que eu tô vendo na Widowmaker é que, na verdade, é o beta. Então, pra você mirar, você precisa segurar o botão direito. Eu não curto. Eu prefiro só clicar, tá ligado? Mas quando só clica, ele fica fazendo isso aqui, ó. É, eu acho que perde um pouco do reflexo, sabe? Da puxada. Mas isso aí é questão de costume, com certeza. O jogo tá animal. E vamos que vamos. Tô jogando aqui defendendo. Eu não sei muito bem qual que é o objetivo, mas... Olha, velho! Eu fico rápido andando aqui. Ih! Uhul! 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 Eu estou preparada pra matar. Olha, mano. Não tem a língua presa os caralho. Você que... Você me conhece! Tô sempre pronto pra festa! Está preparada. Uhul! Spiderman! Nossa, o volume tá muito alto. Pera aí! 5, 4, 3, 2, 1... Manda brasa! Que isso? Cliquei sem querer. Tá mal não. Que isso? É muito... É muita euforia. É muita euforia. É muita euforia. Vou tentar já dar um HS aqui, ó. 1, 2, 3 e... Hum! Nossa! Só toma. Só vai! Já devolveu dois aqui, ó. Vai pro terceiro. Dei um danozinho. Ela tem um bagulho... Tem um cara atrás. Sabia. Uhul! Nossa! Olha esse Dibri moleque. Essa foi foda. Essa vai pro começo do vídeo. Tem que tomar cuidado. Você viu que os caras chegaram por trás aqui. Preciso diminuir um pouquinho o volume que eu não consigo... Ae, agora vai. Ó, se você... Êéééé... Êééééé. Ó, vou usar meu especial aqui, que é tipo um aimbot, tá ligado? Abate-se em série. 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 mas está muito muito divertido esse jogo cara o hit red pelo que vocês viram ali tá de boa netcode que isso me dela turbinar o meu anos aqui colocar um foguete no rabo e vamos que vamos filtro parece que uma pinha da china pelo visto uma pinha do ranzo e o irmão dele já viu silhueta já havia silhueta ali é pra ficar ligado e pra ficar de ó liguei o rock desculpa aí mas ninguém se esconde da minha versão bom vai tomar caindo bom o ranzo nem vai ver essa vindo o legal dessa classe que você pode matar os caras sem eles verem você vindo a 33 não vai tracer aparece do seu lado e ligar ó é me foca mesmo só digo isso me foca mesmo depois eu vou jogar um pouquinho de tracer também nos próximos vídeos aí pra vocês darem uma olhadinha como é que ela é muito top cara ela tem um teleporte bom cada classe que tem um especial zinho e tem uma habilidade tem algumas habilidades especiais também como essa que eu usei agora tipo spider-man agora só que o coadão é muito alto 12 segundos então tem que ficar ligeiro é o único escape que ela tem cara parece que eu tô falando de mobba mas realmente é um mobba misturado com a pés escape ult tudo isso você tudo isso você encontra aqui ok isso filha o dragão zon eu tô ouvindo um bagulho defendo o objetivo b e o objetivo perdido e perdeu o objetivo não gostei não vem só vem eita e outra já vai perder especial filha desculpa mas aquilo ali explode tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado e careful cadê vem pulando cadê um danozinho peguei no pé aqui você não precisa dar o ataque final pra eita sniper contra sniper vem filha eu vou já tá no pixel futuro aqui vem que isso só sai só nem deu era uma marretão então eu ia o que eu ia dizer né 12 eliminações nove copos finais eu ajudei 12 mas na verdade matei 9 é a arma da widow maker ela é uma metralhadora mas ela também vira mais na época se você simplesmente clicar com o botão direito então é isso aí já vou ligando é isso aqui que vai ser muito preciso agora que isso o cara foi puxado eu errou tô errando muito 3 será o bicho mais nossa velho eu tenho nem palavras para expressar eu sair daqui que tá ficando difícil tá ficando difícil lá vem só bem sei que você tá aqui ou não né não conheço o mapa achei que tinha uma conexãozinha bom toma mais um mais um e o hit e eu fudeu não me viu é muito difícil você atirar e é segurando o botão perco um pouco da mobilidade da mão e eu tô puxando mesmo é que é agressivo madafuckin agressivo man acabei de gastar meu escape numa coisa inútil ó tem um cara aqui do lado e é a sniper meu deus ela vai vir atrás de mim ó isso aqui é um bons bons escape zinho ele é um venenozinho que depois ó eu vou ele lê ó já tá já tá movendo todo mundo que legal hein morri só isso eu tenho pra dizer morri não já é morri não tá pegando nenhum tiro meu deus eu tive a chance de matar ainda cadê meu deus se eu matei meu deus matei aí não foi nem mérito meu foi demérito dela venha venha não 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 você é muito chata só sai só sai nossa foi a primeira coisa que eu vi que que isso cara qual que é o range disso sério eu não sei qual é o range disso mas é muito apê ó ela só tá teleportando lá o tracer é muito chata bicho toma vai 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 mandar uns mísseis vai mesmo então pera aí não eu vou morrer a qualquer momento sabia tava preso ali em cima 11 barra 4 e vamos que vamos nem sei como não sei como é que eu morri direito e acabou nem sei nossa que feio mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado time dos caras pelo menos tava muito OP ah nem fiquei com a jogada da partida vamos ver como é que foi a jogada da partida com certeza eu morri nela ó foi o primeiro a morrer que legal ou não né ela falou pede pra nerfar a boneca falou pede pra nerfar noob caraca que legal bicho gostei demais desse jogo galera com certeza vou trazer com frequência no canal né só eu pegar uma uma continha aí se pá eu consigo em breve e fiquem com o vídeo aí se você curtiu de aquele like aquele favorito compartilhe com seus amiguinhos e valeu falou acabou o vídeo